Música Saudações gasparenses, sejam bem-vindos a mais um Gasparcast, este de número 91, o 91º episódio, ou seja, daqui a 9 episódios, nós iremos chegar no episódio de número 100 E quem será o tão famoso convidado, ou a tão famosa convidada do nosso Gasparcast número 100? Este é o debate que eu estava tendo agora com a nossa convidada especial de hoje, Ana Maravilhosa Ana, obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente Prazer, é todo meu, Gasparcast Ana, já deixa eu iniciar já mandando aquela pergunta braba, você é gasparense? Não, eu não sou gasparense, mas eu sou gasparense de coração Essa cidade, ela simplesmente me abraçou, me recebeu eu, minha família, tanto que eu sou natural de Freiburgo, lá da terra da maçã Olha aí Você vai entrando em Freiburgo, assim, tem a plaquinha, seja bem-vindo, Freiburgo e tal 45 mil habitantes já foram pra Gaspar E não trouxeram a maçã, né? E não trouxemos maçã, é mais ou menos isso, tem bastante gente que vende lá, é uma cidade pequena É uma cidade, assim, super, povo muito tradicional, inclusive a maçã é caro Então a gente não come maçã, a gente ilude-se quem acha que a gente vive só de maçã E a gente veio pra cá em 2007, no tempo do Zony, do supermercado Zony Tá, mas tem alguma ligação isso? Eu trabalhei lá, assim como eu também já trabalhei na Circo, né? O pessoal de casa sempre, né, se conecta de alguma forma, né? Então eu realmente abracei, né, Gaspar me abraçou e a gente abraçou essa cidade desde então São anos aqui Vai me dizer que tens um pezinho na Plaza Vale também, porque aí é raiz demais, né? Não, 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 mas já trabalhei com a Plaza Vale em parceria já, já tive parceria com eles já Cara, que bacana, então você veio de lá, de Freiburgo, chegou aqui em Gaspar em 2007, mas você veio já jovem, assim, já com os... É, eu já não era mais, eu já era mortal, né? Porque eu... Eu já era mortal, porque eu sempre falo que na idade da adolescência a gente é muito imortal, né? Então nessa idade da adolescência e da imortalidade, eu vim com 17 anos pra cá Eu já estava no relacionamento, eu já tinha até uma filha Então eu já era mortal, já, a imortalidade passou longe E aí a gente veio pra cá muito com esse intuito de trabalhar, né? Gaspar é uma cidade muito promissora Tanto que eu cheguei numa semana, na outra semana eu já estava trabalhando Já tinha, né, aquele fluxo, minha mãe tem um salão de beleza até hoje ainda Então essa área da beleza aqui era muito boa, lá é muito frio Então a gente tinha que catar cliente lá de fora e enfiar dentro do salão, né? Em Freiburgo, então era muito frio, então... Mas seus pais estão lá? Não, minha mãe veio pra cá, meu pai também, a maioria Minha tia veio, meu tio veio, ficou só minha avó e meu avô mesmo, que é mais raiz, assim, não dá pra tirar eles de casa, né? Mas o restante da família veio todo, todo mundo Mas a mãe abriu o salão aqui em Gaspar também? Ela já tinha um salão lá, em Freiburgo Mas assim, como é uma cidade muito fria, as pessoas não se cuidam tanto quanto aqui, próximo do litoral Inclusive com 17 anos nunca tinha ido à praia Então fui conhecer pizza, cheeseburger, nossa, o que eu vou comer? Era tudo aqui, entende? Não, mas peraí, mas Freiburgo é tão interior assim que eu não... Não, é que as condições não eram tão favoráveis, né? Então aqui a gente conseguiu ter, assim, o primeiro salário Eu acho que a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a receber Foi fazer minha carteira de motorista, então eu já tinha 18 anos E talvez lá eu tivesse que batalhar muito, mas muito, muito Pra poder, de alguma forma, conquistar as coisas Então aqui é uma cidade muito promissora, sabe? Eu sei que as pessoas falam Ai, Gaspar, vamos prestigiar a cidade vizinha Vamos aos outros, mas Gaspar é incrivelmente maravilhosa Amoram no meu coração Iona, você já era mãe naquela época, então Você tem quantos filhos? Eu tenho só três Só três? Só três Bem fácil, né? A gente já larga assim que a pessoa fala O quê? Só três? É, eu tenho 13 meninas Hoje a gente é a Mariana, a minha mais velha Aí eu tenho a Valentina, que é do meio, e a Laura Então é soldada 01, 02, 03 Como é bastante filho, então a gente fala Ô, 01 Ô, 03 Até pra não confundir os nomes, né? Até pra não confundir, porque hoje você vai no parquinho Você chama a Valentina, eu acho cinco que viram, né? A fase do ex e da Valentina A Valentina, todo mundo, ah, entende? Então eu só largo lá o 02, ei, mãe, tá aqui E tá tudo certo, entendeu? Qual a idade deles? Então, a Mari, ela tem 17, né? A Mari, ela tem deficiência mental moderada Você olha pra ela, é uma criança super normal, ser humano Mas quando você conversa, você já identifica que tem um atraso ali Ela tem 17, mas digamos que ela tem, assim, mentalidade de uma criança de 10, 11 anos, né? Ela frequenta a pai E a gente descobriu também aqui em Gaspar Quando ela começou a ir pra escola no primeiro ano, segundo ali Que não desenvolvia, não era condizente, sabe? Na fase de aprendizado, ela tava brincando ainda Então essa é a Mari Aí depois eu tenho a Valentina, que tem sete anos Vai fazer oito, que é autista também E a Laura também, que tem três anos, que também é autista Então tem todo um por trás, assim, que fora batalhar A gente ainda tem que lidar com essas situações Então, assim, eu sempre falo que as minhas filhas Além de não me deixarem ir pro mundo do crime De me privarem de muita coisa Elas me fizeram evoluir muito como pessoa E eu acho que todo mundo ao redor, sabe? Tem pessoas que em casa vão se identificar Que às vezes quando a gente recebe esse diagnóstico De uma mãe que tem uma criança deficiente Ou de uma criança autista A gente realmente é uma pancada muito forte no estômago, sabe? Mas, de alguma forma, você sempre evolui, entende? E eu acho que o ser humano é isso, né? A gente sempre busca, com as nossas pancadas Os nossos erros, essa parte da evolução A minha veio mais rápido Veio mais forte, né? Eu fui brincar de lutinha com a vida, eu tô apanhando até hoje Então, ela veio de uma forma mais rápida Mas isso me proporcionou que hoje eu ajudasse outras pessoas Que eu fizesse a diferença nos lares de muitas mulheres De muitas maravilhosas, né? E qual que é o maior desafio de ser mãe de uma criança autista? O maior desafio é você saber a sua limitação E saber a limitação do outro Porque a gente não consegue chegar num consenso Ah, isso é do autismo Ou isso é da deficiência Às vezes a criança é meio manhosa A gente não teve uma educação Eu fui muito da educação tradicional Muito, igual esse choro, fica quieta, pronto, acabou e deu E aí a gente quer fazer diferente Só que como é que você faz diferente se você nunca teve? Entende? Como é que você vai oferecer uma coisa que você nunca teve na sua vida? Então, é esse o desafio É você entender que existe uma criança que é um ser humano à parte E que tem os seus desejos Que tem as suas vontades E é você se encaixar Entende? Porque é uma constante É todo dia uma evolução Ela, a minha, a Vale Autista Ela não comia nada quando era criança Era só verde Então o arroz era verde Era pepino Era tudo verde Então tu imagina uma mãe desesperada Para alimentar essa criança Já a Laura, né? A soldada 03 Que é metade do universo Se identifica com ela Ela come demais Ela não tem fundo, entendeu? Se deixar é reboco da parede É o negócio do canto da porta É vamos pegar ali a ração do cachorro Entendeu? Então é cada ser humaninho lá em casa A cada soldadinha é de uma forma diferente Sabe? A Mari é muito da paz É muito tranquila Para ela está tudo bem Está tudo jóia Está tudo dez A Valentina já me solta Porque eu quero viver minha vida Entende? E a Laura, se tiver comida Eu estou aqui Entende? Então é mais ou menos assim E qual que parece mais com você? Eu acho que todas elas têm um pouquinho Sabe? De mim Mas eu acho que a que eu mais me identifico Talvez por ser filha do meio E tal É a Valentina Aquela eu falo Gente, essa vai vir A evoluçãozinha ali Igual a da mamãe É a maravilhosinha É a maravilhosinha Entende? Mas a Laura tem o coração das pessoas Por ela ser aquela criança que come Que está sempre lá Que fala bom dia, maravilhosas Aquela coisa toda Então o pessoal se identifica muito com ela Mas a Valentina eu acho que tem muito de mim Eu sou filha do meio, né? Não sei se você tem irmãos Né? Aí está um Aí está um Porque tem Gente, tem uma coisa Da filha do meio, né? Do filho do meio Que é o primeiro É aquela coisa assim Tipo, ai meu filho O primeiro A gente faz aquela coisa Do enxovar O segundo Ah, não vai morrer se chorar Você fica tranquila lá Não é verdade? Gente, é verdade Entendeu? E eu sou essa filha do meio E o último Caramba Capsula Eu nunca mais Vou ter outro filho E a do meio E a do meio fica lá Ei, o que vai acontecer? Entende? Então a Valentina É essa filha do meio Então eu sinto ela mais carente Eu sinto ela mais assim Nessa questão E ela sempre foi muito apegada ao pai, né? Então hoje eu sou mãe solo Né? E a gente teve uma separação ali Foi muito difícil Essa parte da separação Foi extremamente assim Foi o pão que o diabo amassou Mas eu passei um requeijão Porque eu não era obrigada Eu não era obrigada Ninguém é obrigado a nada Entende? Então essa parte assim Foi bem difícil assim Essa questão assim pra ela foi Tanto que hoje Ela tá uma temporada na casa do pai Mais uma dificuldade, entende? De você deixar uma menina filha, né? Tem toda essa questão de Nossa, você vai deixar tua filha aí Você vai permitir que ela vá morar Sei lá com o pai, entende? Mas se ela tava bem Não adiantava eu ter ela Né? Do meu lado por capricho, entende? Não, você vai ficar comigo Porque filha menina Tem que ficar com a mãe Porque você vai ficar comigo E ela tá super bem Então se ela tá feliz Eu tive que refrear E falar Não, minha filha vai Porque já é um ser humano Tem sete anos Mas ela tem as vontades, né? E tá lá passando uma temporada Junto com o pai Mas ela é mais parecida comigo Assim, é aquela E, ô Ana Como é que você faz Pra vincular a sua vida pessoal Esses desafios que você enfrenta Com a sua vida profissional? Então Eu fiz Eu Brasileiro, né? Sim Nosso jeitinho Aquela coisa, né? Então Quando foi a questão, né? Do divórcio ali Da separação Eu tinha Trabalhava na Círculo Meio período No setor de vendas E montei um brechó online Foi em 2018 Pra final de 2009 Daí logo depois Já veio a pandemia Sabe? Então eu montei um brechó Porque Ele sempre falava pra mim Ah, tu tem tanta roupa Em mulher, né? Em casa A gente tem, né? A gente tem A gente tem E aí ele falou assim Ah, e vende um pouco dessas coisas Porque a gente sempre tava ali no Brick Trocando, fazendo E aí eu falei Ah, uma coisa boa ele fez, né? Ah, monta aí e tal Aí fiz o brechó Começou a dar certo, né? De alguma forma E foi E aí eu comecei, né? Eu sempre fui comunicativa Minha mãe Ela sempre trabalhou com o salão Então a gente sempre trabalhou com o público Vamos vender isso Vamos vender aquilo Então sempre foi E aí eu comecei a divulgar as minhas peças mesmo E aí o primeiro contato Que eu tive, assim Com essa parte de influencer Ou de apresentar Ou de ir pra esse universo Foi quando a gente pedia, né? A sair E aí ela falou assim Olha, a gente te acompanha ali no Instagram A gente vê que tu tá crescendo e tal A gente vai te mandar esses três copos de comida Mas a gente não falou Como me pode mandar E aí ela mandou pra mim E eu divulguei, né? Na época eu já era Do meu brechó Eu já transformei em maravilhosas Porque eu aparecia todo dia E aí eu falava Gente, o que eu vou dizer, né? Oi, bom dia meninas Bom dia gente Bom dia pessoas Bom dia garotas Amores E eu tinha que ter um diferencial, sabe? Porque meu nome é Ana Paula E aí minha mãe não contente Ela meteu um da Silva Então Ana Paula da Silva Nem é impossível, entendeu? Mais brasileira Faltou o Souza, né? Só faltou o Silva e Souza, né? E tanto que quando eu fui fazer meu CPF Eu fui na Receita Fazer porque existia outra Ana Paula da Silva Com a mesma data de nascimento Só não era a mesma mãe Porque senão Meu Deus Não, aí dá problema Não, daí só o pai E aí então Eu tinha que ter um diferencial E aí eu fui buscar por palavras Por palavras que Fizessem Jus a mulher Porque se a gente está aqui hoje Foi por causa de uma mulher Não tem como, né? Então eu achei a palavra maravilhosa Que significa algo admirável E realmente Nós mulheres Vocês tem que concordar Que a gente é maravilhosa Então esse termo De um dia lá Eu falei Bom dia maravilhosas Soou meio estranho Mas foi E aí Bom dia maravilhosas E bom dia maravilhosas E bom dia maravilhosas E hoje O nosso código, né? Quando elas me encontram por aí É oi maravilhosa Eu falo Ai, oi maravilhosa Eu sei que você é minha amiga Entende? Eu já sei que ela me segue Eu já sei que ela participa Então o meu primeiro contato Foi aí Me diferenciar Sabe? Ter um diferencial Pra ir pra elas E aí foi bem Quando veio A parte do fim Da minha parceria Com a minha irmã No Brechó Era o meu sonho Mas não era o sonho dela Hoje ela é Ela é estilista Então ela toda voltada Pra essa parte de moda E tudo mais Mas não era um brechó Que ela queria, né? Então ela me deixou Em termos E veio o fim do relacionamento Mas foi muito difícil Sabe? Extremamente Eu sou aquela pessoa Assim que eu passei Por delegacia Eu sentei lá no banquinho Pra registrar o BO Eu tive, né? O apoio em termos, né? De pessoal de Gaspar Assim, eu tive que bater muito o pé Porque eu queria uma medida protetiva Porque o muro da minha casa Era muito baixo Então quando eu vi Ele tava na minha porta Quando eu vi Ele tava na minha janela Entende? Então assim Foi uma fase muito difícil Eu passei por todos os processos Que as mulheres Infelizmente passam hoje em dia Até conseguir a medida protetiva Aquilo ali foi assim O que Sabe? O que me salvou Entendeu? Foi a medida protetiva Que ele não poderia chegar A parte de mim Chegou? Chegou Mas ele já sabia Que se ele chegasse mais Ou eu podia chamar a polícia Ou podia acontecer alguma coisa E foi nesse ali Nessa fase Que eu já tava começando A receber os meus Os meus recebidos em casa Os meus produtinhos E eu tava indo E eu tava feliz E eu falei E é isso Ele foi levar as meninas Né? Pra mim No final de semana Que era o final de semana dele E numa discussão assim Que a gente teve Assim ele pegou meu celular Cadu na minha mão E arremessou na parede Tipo Meu iPhone Gente Eu sei comprar algo Meu iPhone Bem na hora que você tava Na hora que eu tava deslanchando Sabe, Leão? Na hora que eu falei Não, agora vai Eu vou fazer uma vida diferente E as meninas viram tudo aquilo Obviamente Elas estavam junto comigo Ali foi uma dor Nem a dor do parto Não doeu tanto Tá? Não existe parto normal É anormal Tá? É parto anormal Mas bem nessa fase ali Ele fez aquilo Entende? E aí eu fiquei sem rede social Eu fiquei sem trabalhar Eu não tinha como comprar um Porque era o meu primeiro investimento Né? E as pessoas falam Ah, e iPhone status? Não Realmente pra quem trabalha Dentro do Instagram Né? A gente sabe Você sabe que é aquilo Né? E aí ali foi Eu falei Gente, e agora? O que eu vou fazer? Meu chão simplesmente se abriu? Eu falei Né? Tava saindo já da círculo Já tava com planos de sair Porque o meu brechó tava indo Eu falei Gente, sabe quando você tem tudo? Assim que você fala Não, agora Né? Me separei Né? Tirei esse peso aí Das minhas costas Eu vou ir Eu vou fazer as coisas Cheia de dívidas Fiquei Porque quando ele foi Ele falou Não, tu quer? Então fica com tudo Né? Fiquei com a casa O aluguel Água Supermercado Crianças Nunca foi assim Um pai Não, a pensão Todo dia 10 Eu sempre cobro Eu vou na rede social Eu falo Hoje vamos cantar parabéns Pra fulano que faz dois meses Que não paga a pensão Entende? Então foi bem naquela época ali Que eu falei Gente, eu fiquei sem nada Sem nada Sem nada Sem nada Aí minha mãe foi Comprou um celular pra mim E aí eu apareci na rede social E quando eu apareci Na rede social Foi onde eu falei Gente, aconteceu isso E isso E isso E isso Aquilo Eu lembro que eu abri uma live Deixei a live salva Vieram as pessoas E ali eu vi Que não era só eu Porque qual que é a nossa Qual que é o seu sentimento? Caramba, eu fiz uma escolha errada Eu paguei por isso Nossa, eu me envolvi com essa pessoa Eu sou a pior pessoa do mundo Nossa, isso acontece comigo E aí foi assim Incrível Porque eu já era maravilhosa Eu já tinha um time ali Pequeno Mas eu já tinha as maravilhosas E aí foi muito assim Nossa, o meu é o terceiro Que meu marido quebra E eu tô com ele ainda Casada há 10 anos Ai, o meu namorado Fez isso comigo Então ali quando eu lancei A minha dor Quando eu falei pra elas O que eu tava passando Gente, você não tem noção Eu acho que foi a maior rede De apoio que eu tive Assim na minha vida Sabe? E eu me lembro que Quando eu falei pra elas Dessa dor Eu esperava assim Nossa, todo mundo Vai me julgar agora Né? Porque quando eu sentei Pra fazer o boletim de ocorrência Que foi uma mulher Inclusive que me atendeu Ela falou assim Nossa E você foi casada Quantos anos com esse homem? Entende? Tipo, não era aquilo Que eu queria agora Eu só queria que ela me acolhesse Que ela me escutasse Né? E que ela me entendesse Aquilo que eu tava falando pra ela E o julgamento Entende? Então as pessoas tem muito Esse olhar Bom, a gente nasceu Né? Isso é certo Isso é errado A gente vai e não vai Né? Então eu acho que foi bem nessa época Que eu daí abri o meu coração Que eu não tive vergonha Porque ou eu falava Pras pessoas o que tava acontecendo Ou eu me calava Né? E eu não julgo as pessoas Que não falam Porque realmente não é fácil A gente ir lá Da nossa cara E a gente falar Que a gente sofre A gente falar Entendeu? Hoje nesse Nesse mundo que a gente vive De Instagram De tudo perfeito De, né? Quem tem uma vida real É muito difícil Entende? Então eu acho que Esse foi meu momento decisivo Sabe? De ir com tudo Pra rede social De ir apoiar as mulheres De falar Eu consegui Você também consegue E eu me lembro Que como que começou As parcerias, né? Eu me lembro Que quando ele saiu Do portão pra fora Ele falou assim Você e as tuas filhas Vão passar fome Essas foram as últimas palavras Que eu me lembro E desde então O universo Ele é tão perfeito Que as minhas parcerias Falaram o que? Só de comida Gente, era Era muita comida Era muita comida Então tudo aquilo Que ele jogou pra mim Você virou legal Foi incrível Então assim Era segunda Era pizza Terceira açaí Quarto era burger Era bolo Gente, você não tem noção Ali começou tudo Era tudo comida Entendeu? Então a pessoa começou A mandar comida E eu não falei Isso pra ninguém Eu tô falando hoje Pra você Olha só Entendeu? Eu tô falando hoje Pra você Mas eu não fui Falei Gente, nisso que eu vou Passar fome Não Entendeu? Porque a gente tem que falar Realmente o que convém Que a gente sabe Que vai fazer diferença Na vida das pessoas E nunca passei fome Pelo contrário Eu falava Gente, como é que eu vou Fazer pra emagrecer Agora Que eu não consigo mais Dizer não Pra essas pessoas Então assim Era burger todo dia A gente recebeu Nossa Ali realmente Quando eu abri Eu acho que quando você Abre a mão Você consegue receber Entende? Porque enquanto você tá ali Com aquela mão Aquele medo Não vou Não vem a bênção Entende? Então a minha A minha porta de entrada Pras parcerias Pra influencer Foi nessa questão Então na outra semana Eu já comecei a receber lanche Na outra semana Era pizza Entende? Então assim Aquela foi a porta de entrada Uma dor muito grande Muito Eu não desejo pra ninguém Sabe? Esse medo Será que eu vou conseguir? Será que a gente vai passar fome? Será que? E nunca, né? Entendeu? Então esse foi meu contato Pra me transformar Assim, maravilhosa Junto com as outras Maravilhosas E conta pra mim Qual que é a principal dica Que você dá pra essas mulheres O principal conselho Melhor dizendo Pra essas mulheres Que estão passando Por um tipo de violência Como essa Então A primeira coisa É você entender Que você não é responsável Porque o que a gente pensa Quando a gente tá lá Nessa dor muito grande Nossa, eu trouxe essa pessoa Realmente A gente trouxe Essa pessoa pra nossa vida Mas você não é responsável Por aquilo que tá acontecendo Você tem uma parcela De responsabilidade sim Mas você não é responsável Por essa pessoa Que tá do teu lado E é entender Entender que aquilo Tá acontecendo mesmo E a primeira coisa É buscar terapia Eu acho que foi o que me libertou Né? Pra buscar terapia Porque existe um outro lado Existe Eu tô falando do meu lado Pra vocês Ele tem um lado dele Obviamente, né? Mas eu acho que Existe um outro lado Né? De outra pessoa Que eu fui pra terapia Pra conseguir entender Por que que essa pessoa Me fez tanto mal Porque quando a gente tá na dor Ai, fulano fez isso Fulano porque A gente olhando hoje, né? Nossa, esse cara é um monstro Mas é o melhor Que ele tinha pra oferecer Entende? É aquilo Ele é daquela forma Eu aceito se eu quero Entende? Eu aceito se eu quiser Ficar nessa vida Então eu acho que As mulheres que passam Por isso hoje Elas tem que entender Em primeiro lugar Que eu não sou A causadora direta Daquilo E eu tenho como sair Porque se eu conseguir Com três filhas Trabalhando na circo Obrigada Por ter passado Por esse processo E ter ficado sem nada Elas também vão conseguir Sabe? A gente tem muito Essa questão assim De filhos, né? Os filhos prendem o casamento Ai, filho não prende o casamento Não Pro homem Porque ele levanta E ele vai E embora E tá tudo bem E tá tudo certo Mas nós mulheres A gente tende A ficar mais presa Dentro do casamento Por causa dos filhos Sabe? Por causa da condição financeira Será que essa pessoa Vai me ajudar? Às vezes o marido Paga só metade do aluguel E metade da compra E aí você fala Não, vou ficar Nesse relacionamento Porque eu não sei Se eu vou ter condições De criar essas crianças Eu não sei se eu vou ter condições De fazer alguma coisa Mas a gente consegue Se eu conseguir Todo mundo consegue E, Ana Como é que você faz Pra ter essa vibe Esse bom humor Passando por tantas dificuldades? Então, é porque Realmente Eu saí Do papel de vítima Eu tava numa dor Muito grande E a terapia Gente, eu sou Mãe de terapia Eu acho que a terapia Ela te Ela te mostra Onde você vai Mais claramente Então, eu tava lá Um belo dia Na minha terapia Falando Que Ai, porque fulano fez isso Porque fulano fez aquilo Porque se a minha filha Fosse daquela forma Se a minha mãe Sabe? Lamentando Jogando as minhas As minhas pitangas Ali pra ela Daí ela falou Sim, entendo E você? O que você poderia melhorar? Aí eu pra ela assim Como assim? Eu? Eu sou maravilhosa? Desculpa Não sei se você me segue Né? Eu falei pra ela Eu falei assim Eu? Como assim eu melhorar? Eu, né? E aí ela me pegou naquilo Aí que eu fui parar Pra analisar Que eu também tinha Coisas pra melhorar Que também tinha O meu lado E que tava na hora De eu parar De reclamar De eu parar De estar no papel De vítima E começar a trilhar Meu papel de conquistadora Entende? Porque a gente tem muito Pra falar do outro Nossa, muito Ai, o outro é isso O outro é aquilo E a gente? Onde a gente encaixa Nesse tanto? Onde tava meu 50% De parcela de culpa? Né? Porque eu só via ele Como culpado Eu só via as pessoas Na minha vida Como culpada Eu não Eu não tinha nada Pra falar de mim Tanto que ela falou assim Você não é perfeita Eu falei Tem certeza? Eu sou maravilhosa Eu sou maravilhosa Eu não sei não Entende? E ela Tanto que ela E a gente Entra numa neura Assim tão grande De só as pessoas Têm problema Só as pessoas São erradas Que ela falou assim Pra mim Ai, fala aí pra mim Sei lá Uma coisa que você gostaria De melhorar Aí eu falei Minha mãe disse Que eu não tenho nada As pessoas que estão Ao meu redor Eu queria melhorar Entende? E aí Foi aí Onde eu caí Na real Que o foco É naquilo que eu controlo Só eu Então eu mudei Eu comecei a ter Outra percepção E quando eu mudei Parece que o mundo mudou Mas foi porque eu mudei Foi porque eu comecei A me colocar No lugar de filha Eu comecei a me colocar No lugar de mãe Dessa família Dessa casa Dessa universo Porque eu era muito Nas costas da minha mãe Nossa, minha mãe Me carregava literalmente Mãe, me empresta teu cartão Mãe, me dá 50 reais Pra bater Mãe, essas crianças Estão passando Não sei o que Mãe, entende? E quem tinha que trilhar Era eu Entendeu? Então eu sempre fui Muito puxa da minha mãe Eu sempre fui muito Ali grudada Nesse final de semana Eu queria estar sempre Na casa da minha mãe E aí eu comecei a identificar As minhas falhas Eu falei Não, nossa Meu Deus Todo final de semana Na casa da minha mãe Como isso? Hoje eu quero ficar Só na minha casa Hoje eu quero viver A minha vida Eu quero estar ali junto Entende? Então eu comecei A evoluir junto Com a terapia Entender onde estavam Os meus erros Entender onde eu poderia Fazer diferente E aí começou a batalha E aí essa questão De dividir com as pessoas Porque todo dia Inclusive hoje As pessoas ouvindo A gente conversar E a gente falar Tem alguém que vai se identificar? Tem alguém que vai falar Caramba, nossa Meu Deus Eu tenho três filhas Igual ela Ou meu Deus Eu quero sair Nesse relacionamento Igual ela Nossa, eu queria ter A coragem A força dela E aí foi onde Eu fui mediando Na rede social Misturando um pouco Do meu trabalho Né? Desse meu bom humor Que eu sempre tenho Que é Eu acho que É o que É o que me faz diferente Entendeu? É ter esse bom humor Porque não tem pra onde A gente correr Ou você vai rir de mim Ou você vai rir comigo É o das duas uma Entende? Então as pessoas Começaram a olhar Dessa forma Nossa, mas a Ana Tem tanto problema Nossa, ela tem três filhas Nossa, ela é separada Nossa, ela Entende? E ela tá lá Então foi dessa forma Que eu consegui misturar O meu trabalho Né? Essa parte da publicidade De influenciar as coisas De mostrar pras pessoas Que tem aquele Aquele empreendedor Porque por trás De todo empreendimento Tem um sonho Então eu gosto De trazer esse sonho Dessas pessoas Por isso que quando você Quando eu cheguei aqui Eu falei Me conta essa história Me conta essa história Como é que começou Entende? Porque todo mundo Tem um sonho Por trás do empreendimento Pra onde você vai? Um belo dia você chegou E falou Caramba, essa sala aqui É um sonho Você entende? Então eu acho Que essa minha visão De que todas as pessoas Têm um sonho Me trouxe possibilidade De fazer o empreendimento Delas ir pra frente Sabe? Então eu amo Eu amo a minha rede social Eu amo as minhas maravilhosas Eu sempre falo pra elas Que sem elas Eu não seria nada Eu não teria como Ter maravilhosas Sem as maravilhosas Entende? Então assim Por isso que eu consigo casar É uma vida real Mãe solo Né? A dificuldade toda Que eu passei Eu saí de vítima Pra conquistadora Né? E pra poder conseguir Passar isso pra elas Porque como é Tá, tô lá Tô conquistando a minha vida Mas eu entendi Que todo mundo Veio pra servir Eu acho que você já entendeu Que a gente tá aqui pra servir Né? Então eu entendi Qual que era o meu papel E de servir Que era passar realmente A minha evolução pra elas Ajudar alguém Eu não posso ir lá Na vida dela e falar Vamos por aqui Mas eu posso mostrar pra ela Quando eu estive lá Eu fiz dessa forma Porque sabe aquela De julgamento? Ai, isso eu não aceitava Ai, nossa Nunca que você foi Meu Deus Se um homem jogasse celular Meu Não fala Não fala Porque daqui a pouco O universo não entende Não Ele vai lá E só vai entender Ai, jogar Entende? Então a gente tem muito Essa questão, sabe? Então o que que eu sempre falo? Quando eu estive Naquela situação Eu fiz dessa forma E a gente sabe Que hoje tem alguém Querendo sair de um relacionamento Hoje tem alguém Com o celular quebrado Hoje tem uma mãe solo Precisando de ajuda Nesse sentido Então o meu público É muito direcionado Para as mulheres Muito direcionado Para mães Eu tenho alguns maravilhosos Que estão lá no meu perfil Que sempre fazem questão De falar que não é todo homem Que é assim E eu acredito Que não é todo homem Que é assim Entende? Mas então foi a maneira Que eu fiz De juntar assim Uma novela mexicana Meio brasileira Meio gasparense Entende? Foi essa a maneira Que eu tive E as coisas foram caminhando As coisas foram fluindo Eu fui aprendendo Fui evoluindo Junto com elas Iona Uma pergunta Bem curiosa agora Que eu acho que Já estava no nosso script Você sabe jogar dominó? Você sei? Eu amo jogar dominó Vamos jogar Bora! Olha, eu sou boa Eu conto as peças, tá? Contou o segredo, é? Eu conto as peças Eu fico assim aqui Eu fico aqui Ah, tá Então você tem tanto Então Vamos ver então Vamos ver Ó, dominó personalizado Feito aí pela arte resina Nossa, que mara! Gente, manda um braminho lá em casa Ó, a influencer Gente, manda um braminho Porque a gente é muito de jogos lá em casa A gente ama jogar A gente ama Personalizado, ó Deixa eu ver Ai, será que deve fazer uma maravilhosa? Olha, acho que dá Não sei não, hein? Que mara! Só bota a peça aqui agora Porque senão tu vai roubar Depois eu vou Querer o arroba deles, hein? Opa, com certeza Arte resina Canecas mais top Ô, Ana Se tu ganhar Eu te dou um prêmio Jura? Ah, então tá Será que tem como fazer um Selecionar um trambico? Não Será que eu vou ter que fazer um negocinho? Não, vai lá Sete peças Beleza Não, vamos ser justos Vamos ser justos, né? Dois, quatro, seis, sete Valeu A câmera não vai pegar aqui não, né? Você não tá com ponto aí, nada, né? Não, não, não Tem certeza? Não, não, não Você porque ele tá rindo ali? Não, não Nossa, a produção aqui tá Nossa, a produção tá aqui rindo Eu perco mais o que eu ganho Ó, comecei Ah, olha aí, viu gente? Carretona Isso, não sei se foi um bom sinal Mas tá Eu acho que sim Bom presságio, né? É, vamos pensar assim Nossa, adorei Tá, vamos lá Deixa eu ver aqui Não, vai dar certo Vai dar certo Vai terminar logo com esse jogo aí Até agora Nossa, mas eu achei muito massa Muito sacada Personalizado É, arte e resina Cria cada coisa Que às vezes até Deus desconfia Se a gente chegar lá com umas ideias Tipo, ah, eu queria Eles Não, se tu visse o que que me apresentou Vocês me mostraram um chaveiro que brilha no escuro Sério? Fiquei de cara, não me acreditei Ai, gente, eu preciso Gente, pode mandar também É que é bom pra, tipo assim Você perde a chave Aham Aí você tá lá Apagou a luz Tá brilhando Ó, dica Dica, gente Dica Dica preciosa Dica maravilhosa Dica maravilhosa Sabe que maravilhosa pega, né? Sabe que maravilhosa Sai daqui Ah, maravilhosa Vamos ver Eu acho que eu joguei bem Vamos lá Vamos ver, né? Eu acho que eu joguei bem Ah Ah Eu acho que eu joguei bem Ah, meu Deus do céu É um 3 e um 5, é? É Onde é que tu quer que eu jogue? Ai, caramba Jura Olha aí, ó Olha aqui, rapaz É um crente É um crente Vamos fingir que você jogou aqui Eu joguei aqui Fechou? Vamos fingir Vamos fingir que você ganhou daí Que delícia Obrigada Você é um presente da Canecas Mais Top Da Arte Resina pra você O que você vai abrir Se dá-se uma olhadinha Ah, eu vou abrir Claro Eu vou fazer stories em casa Pra eles saberem que eu recebi Eu vou falar Gente, olha o que eu recebi Um presentinho pra você Lembrar dessa data especial Que mara Ana, maravilhosa Gente, eu não tenho uma Eu não tinha Desculpa Eu não tinha uma caneca Assim, brilho Esse é glitterizado e tudo, né Gente, que... Ai, chaveiro É, esse não brilha no escuro Esse não brilha no escuro? Tá, mas o que eu vou receber em casa vai Mas o importante é brilhar, né? O importante é brilhar Amei, amei Nossa, obrigada, gente Pessoal, como é que é o nome? Caneca Mais Top Mais Top Arte Resina também Arte Resina Sabe que, inclusive Eu ia te falar uma coisa Eu tenho o dentinho das meninas lá em casa De cada uma guardadinho Porque eu queria fazer um chaveirinho Que é essa parte da resina redondinha Que coloca os dentinhos E coloca a idade, gente Eu tô fechando parceria Não sei se tu sabe Olha a ideia pra Arte Resina aí Eu já tô aqui fechando parceria E eu lancei isso E elas Elas são muito participativas Tão muito E elas me mandaram vários Arrobas de pessoas que fazem Essas resinas assim, né? Então quem sabe a gente, né? A Arte Resina tá aí pra isso Já tô aí, já dando a dica pra vocês Já não deixa E, ô, né? Qual que é a dica que você dá Pra essa galera influencer aí Que tá nas redes sociais Que quer Não digo assim Porque eu acredito Claro, é possível ganhar dinheiro É possível viver Muito Do Instagram Muito É? É, é possível viver E qual que é a dica que você dá Pra quem tá começando? Eu acho que A principal questão Sabe que uma vez Eu pensei assim Eu falei, gente Porque a gente sabe Que quando a gente tá ali Qual que é o do ser humano? Resultado rápido Quer, ele quer ver O acontecer amanhã Não, eu quero chegar aqui Eu quero estar com um milhão E aí eu fui e comprei 500 Falei, não Eu vou comprar 500 aqui Ó o corte, ó o corte A Ana Paula comprou 500 aqui Ó o corte, ó o corte Acabar com o teu negócio Comprei, né? Não, agora eu já me joguei lá, né? E aí eu falei assim Eu vou comprar 500, né? Pra gente ver qual que é isso, né? Porque como é que as pessoas chegam, né? E aí foi tudo Uns perfis aleatórios Do nada Não achei legal Não curti Falei Deu Vai lá Vou tá Tanto que Eu já não fechei Algumas parcerias tão grandes Pela quantidade, né? De seguidores que eu tenho Mas o meu público é muito engajado É isso que é o bom Muito, muito Daí eu pensei Gente, deixa que Quem não fechou comigo hoje Quando chegar Eu vou fazer um docinho Vou falar Vou ver na minha agenda Entende? Então assim Foi muito essa questão, sabe? Tu tem que ter o engajamento Porque pensa Ah, eu tenho 20 mil seguidores Eu tenho que dar um resultado Compatível com 20 mil seguidores? Então eu prefiro ter Essa conexão que eu tenho hoje Com elas E entregar, sabe? Mas eu já O meu público é tão mara Que quando eu coloquei o meu Emplanon De anticoncepcional Que eu tenho no braço Em torno de 24 horas A doutora Eduarda Que a gente fez ali com ela Ela tinha 130 seguidoras A doutora Eduarda Acho que foi quem fez o parto Do meu filho É Maravilhosa ela A única ginecologista De Gaspar Então é ela Doutora Eduarda Ela que colocou em Planon Parceria, né? Inclusive super indica Ela é maravilhosa Eu acho que em torno de 24 horas Ela tinha 130 seguidoras Olha aí 130 seguidoras São 130 clientes São 130 mulheres daqui Entendeu? Então assim O meu público É muito engajado Literalmente E hoje eu tenho assim Parcerias Eu tenho parceria com o CrossFit Eu tenho parceria com a Parada da Gula Agropecuária É o que tu imaginar Na minha vida Eu já divulguei Entendeu? Eu já levei pessoas Para aquele segmento E hoje a gente está fechando aí Alguns alunos Dentro do CrossFit Porque eu sempre fui muito Natura Herba Eu sempre gostei de uma vida assim Eu aderi aos foods da vida Porque foi a minha porta de entrada Entendeu? Foi aquela O bolinho Quem que não gosta Inclusive Eu queria saber se tem um bolinho Para mim hoje Não Tinha sexta-feira Aí você disse que Você tinha reuniões Ah tá Entendi Então tá Gente Vocês viram, né? Outro corte Outro corte Por gentileza Produção Obrigada E dessa vida De influência E tudo mais Tem algum caso Engraçado Que aconteceu Talvez você recebeu Alguma coisa Que ficasse mesmo Então Eu teve Quando eu Depois que eu Separei ali Foi a partir do divórcio Eu fiquei um bom tempo Me recuperando Me curando E tal E sozinha Com as meninas Aí um dia Uma moça Entrou em contato comigo Falou que ia me mandar um negócio Mas a gente conversou assim Pelo WhatsApp Não falava assim Ah, me manda seu Instagram Pra me ver Daí chegou em casa Uma caixa preta Assim, cheia de lubrificante Um monte de coisa Eu falei Gente, como é que eu vou divulgar Esse negócio aqui agora? Nem era meu público Claro que todas mulheres A gente tem essa questão Mas como é que eu vou aparecer Na rede social Eu tenho namorado, gente Mas tá Fui eu plena Falei, ó Esse gelzinho aqui Tô com uma massagem Uma dorzinha das costas Acho que vai dar certo Entende? Então eu acho que foi a coisa Mais assim Mas depois Eu fiz parceria com ela A gente fez live de vendas Quando veio aquele boom Das lives ali Gente, eu ficava três horas Em pé fazendo live Vendendo, vendendo, vendendo Vendendo Então eu acho que Essa foi assim A mais diferente de todas Assim, sabe? Eu não tinha namorado Eu não tinha uma Não tinha nem vida sexual E ela mandou uma caixa ali De sex shop pra mim Você tá Cheirando um pouco De dondoca? Então Assim, ó Não sei Peguei no ar Meio que veio Assim uma coisa Eu vou mandar Entende? Dá bem que Gaspar é pequeno Um abraço, Vanessa Já esteve aqui com a gente Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Sensacional Ela é maravilhosa Já fiz parceria com ela Já fizemos live Já rimos bastante Hoje em dia Eu faço meu cabelo Em parceria Eu faço as minhas unhas Faço meus cílios Faço aplicação Faço o que tu imaginar Eu falo Gente, só me mandar a proposta aí A gente fecha E eu me lembro que Hoje em dia Uma coisa que muitas pessoas conhecem É permuta Ela faz uma permuta Nós na rádio Na permutex Gente, permutex Mas aí chegou Um momento na minha vida Que eu já tinha Resignificado muitas coisas Dentro de mim Já tinha evoluído Algumas coisas Como pessoa e tal E aí eu já tava pronta Já Pra outro relacionamento Eu falei, não Já passei por aquilo Porque como é que a gente quer Uma pessoa maravilhosa Incrível se a gente ainda não é Entende? E a gente precisa passar Hoje eu sou grata Hoje eu já olhei pra trás E já inclusive fulano Já pedi perdão Já conversamos Não temos uma boa relação Mas eu já fiz a minha parte Entendeu? Pra que eu pudesse subir de degrau Porque como é que eu vou subir de degrau Pra ter uma pessoa incrível E maravilhosa do meu lado Se eu não sou ainda Entendeu? Então eu fui evoluindo Fui tratando Fui terapia Fui evoluindo aqui Fui fazendo E chegou uma pessoa Incrivelmente maravilhosa Na minha vida E quando ela chegou Na minha vida Ela me trouxe muito O lado financeiro E profissional Aí ele falou assim pra mim Olha, eu acho que Como você dá tanto resultado Tá na hora de cobrar Você não vive aí Como é que você vai chegar Na Celeste E falar Então, eu tenho essa conta aqui Tem como eu pagar Com esse bolinho aqui? Se eu te der Essa caneguinha aqui Será que você não me dá desconto? Não tem como Você vai fazer um videozinho aqui Paga a conta? Você paga a conta Gente, tô aqui na Celeste Inclusive, gente Era um sonho assim, sabe? Ir nos lugares E pagar com arroba E nossa, era um sonho E quando a gente é influencer Quando a gente começa Aí nesse Você fala assim Nossa, quando que o meu arroba Vai pagar contas? Hoje O meu arroba já leva Toda sexta-feira Uma boa quantidade de coisinhas Na parada da gula Eu já almocei no Engenho do Nono Já que eu só fiz um Storms E fui embora Ai, que delícia Entende? Já em vários lugares Entendeu? De fazer essa possibilidade E as pessoas amam o meu trabalho Elas preferem comprar De quem eu indico Do que comprar de outra pessoa Então foi uma questão assim Que ele chegou e falou assim Não, tu precisa ter o Media Kit Eu falei, o que que é isso? O que que é isso? Mais uma coisa pra eu carregar? É mais uma coisa Não, não Consigo Media Kit O que que é Media, né? Entendi Ele falou, não TV eu não trabalho Falei pra ele, né? Então ele trouxe essa questão E aí foi onde eu fechei A minha primeira Quando eu fechei a minha primeira Que eu falei, não Eu não trabalho mais com permuta Meu Deus Se essa pessoa não quiser O que que eu vou fazer? Ele falou, tá Então manda a tua proposta pra mim Como que tu trabalha E eu mandei o valor E a pessoa, não Eu vou fechar Nossa gente Mas aí foi foguete E foi não sei o que Porque ali eu entendi Que eu já poderia cobrar Pelo meu trabalho Que teria realmente A pessoa do outro lado Ia ter E como é bom cobrar Nossa, Léo É muito bom Você se paga Eu gosto de receber Eu não gosto de cobrar Não, então Eu gosto de falar pra pessoa É tanto E ela me paga Ah, aí é legal Você realmente falar O valor do seu trabalho E a pessoa falar Não, eu vou lá Então depois da minha primeira Parceria Que eu realmente Passei o valor Pra pessoa Olha, eu trabalho Com permuta Ok Mas eu preciso do produto Pra me divulgar Porque eu não tenho como Mas o meu valor mensal É esse Aí deslanchou Aí simplesmente Deslanchou minhas parcerias Eu já comecei a trabalhar Hoje eu vivo Não só disso Não só de como influencer Eu também trabalho Pra uma empresa Mas a minha principal Hoje É a rede social É a rede social Eu trabalho Tenho minhas parcerias Toda quinta Eu tô na loja De produtos naturais Todo dia Eu tô lá no crossfit 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 Meu Deus, gente O que que é isso? Tem que ter um equilíbrio Entende? Tem que ter um equilíbrio Sabe? Então assim Quando eu realmente Dei valor Pra essa parte De eu Não, eu vou começar A ter o meu valor É custar tanto Que aí as parcerias vieram Entende? Mas foi por essa pessoa Que entrou na minha vida E que falou Não, agora a gente vai por aqui Como é que é o nome do cremoso? Então Ele É porque assim Eu desacreditei dos homens brasileiros Aí eu fui Desacreditei dos homens Por favor, um corte, gente Produção Antes de você falar Eu posso contar um backstage aqui? Por favor O pessoal da Canecas Mais Top Sempre pede o nome da pessoa Tipo, quem que é o próximo convidado? Daí eu peguei e mandei É a Ana Maravilhosa Aí no outro dia eu chego aqui Aí você achou a pessoa no Instagram Assim Só pra eu saber É aquela com o japonês? Aí você é aquela Adorei Então tá Essa daí É aquela com o japonês? Ele disse É Ah, então eu fiz certo Fechou Então é essa aqui, tá? Então eu sinto desacreditado Os homens brasileiros Mas assim, ó Na escola No tempo da escola Eu não sei em Freiburgo Como que foi parar aquele menino Que ele era japonês Aquele menino No tempo da minha infância E eu achei ele lindo Eu achei ele maravilhoso Criança Nem me lembro o nome dele Inclusive um dia, né? Vai que um dia ele vai ver esse vídeo e tal Né? E aí eu vi ele E eu achei simplesmente lindo Diferente a cultura Quando a gente cresce A gente vai pesquisar A gente vai saber Meu sonho, inclusive Um dia estarei na China, né? Apesar de que o Paulinho é japonês Mas um dia estarei na China A cultura deles A vida Tudo, inclusive Então eu sempre tive essa coisa Nossa, coreano, chineso Entendeu? E quando o Paulinho chegou Na minha vida Nossa, eu fiquei muito apaixonada Falei Meu Deus, gente Junto útil Com agradável Entende? Então assim E ele é Paulinho, né? Eu sou Ana Paula Todo mundo chama de Paula Ele é Paulinho Então assim, né? Extremamente Mas ele veio assim Realmente pra minha vida Pra evolução Depois que ele entrou na minha vida Muita coisa mudou Muita coisa melhorou É perfeito? Não, gente Não, não Não é perfeito Mas faz um sushi? Deixa eu te falar agora Que é outro corte Não gostamos do sushi Nem ele Ele come Mas ele gosta do churrasco Ele é japonês Ele gosta de De presidente prudente São Paulo, presidente prudente Dá, mas tem alguma coisa Minha sogra fala japonês fluentemente Olha Sabe? Mas não é uma coisa assim Que inclusive já tive parcerias de sushi Né? Eu não sou fina Ou pra mim é salgado Ou é doce O meio termo ali não dá O agredoce não Não rola Não tem esse A papila degustativa que tá estragada Não tem esse finesse Mas a gente gosta mais de um churrasquinho Né? Comer um café colonial Nossa, meu Deus do céu Entende? Mas até nisso A gente sabe A gente se encaixa em termos Então ele veio literalmente pra minha vida E ele As pessoas falam assim Né? Uma pergunta, né? Em casa Nossa E como é que ele aceita Três crianças? Eu falo Gente, é porque a gente é tudo maravilhosa, né? Então não tem esse Nossa, como é que ele aceita? Não tem essa Eu nunca escondi Não, na primeira semana eu mostrei só uma Depois da semana eu falei Ó, tenho mais uma Aí na última eu falei Não, pera que essa tava escondida Pera que essa aqui tava escondida É a última Calma que é a última Entende? Então assim, ele é a pessoa que ele já sabia E eu acho que o universo Eu acho que tudo encaminha pra essas coisas Sabe? Pra pessoa chegar na tua vida e ela fazer a diferença Porque eu também faço a diferença na vida dele Antes ele tinha paz Agora ele é só emoção Todo dia é uma luta diária É emoção na vida dele É só emoção Entende? Então assim, eu sou uma pessoa extremamente Ele sabe Apaixonada por ele Admiro o profissional Ele veio assim Pra me transformar Em alguns aspectos assim Da vida que eu falava Nossa, caramba Como é que eu não vivi isso antes? Como é que eu não sabia? Entendeu? Que é um outro ponto Que liga Como é que você consegue Ter um relacionamento Depois de terminar um tão doloroso Como é que você consegue lidar Né? O Paulinho As crianças O trabalho Aquela coisa Primeiro que eu não dou conta Né, gente? Alguma coisa Uma hora eu sou mais namorada Uma hora eu sou mais mãe Uma hora eu sou mais profissional Uma hora eu sou mais isso Porque tudo Não tem como a gente zerar Redondinho Então quando eu sou namorada Eu sou namorada Eu sou namorada As crianças estão no final de semana Na casa de genitor Uma hora eu estou na minha mãe Ou a gente nunca deixou de fazer nada E num show Alguma coisa que fosse algo Que a gente planejasse Quando eu sou filha Eu sou muito filha Eu sou vou lá Eu fico com a minha mãe Eu esqueço do celular Quando eu sou mãe Eu sou muito mãe Vamos fazer uma receita Vamos fazer Quando eu sou profissional Eu sou naquela coisa Porque a gente tem muito isso Eu quero dar conta de tudo E a gente não dá conta Então elas olham pra mim Nesse sentido E eu tento passar o mais real Possível Criança chorando Nos meus stories Eu chorando também A conta tá atrasada Meu Deus O que a gente vai fazer Vida real Não, eu faço Vamos fazer uma rifinha Pra poder pagar Essa pontinha Entende? Então eu tento ser o mais real Porque imagina essa pessoa Que tá lá Que não tem Tudo isso que eu tenho Em termos de trabalho Aquela coisa toda Querendo sair de um relacionamento Ou querendo Nossa, eu vou ser igual A Ana Eu vou fazer Entende? Então eu tenho que passar Pra elas Uma realidade Que é a minha realidade Entendeu? Porque senão a pessoa Eu já me mirei Influência Que depois a gente foi ver A fofoca A pessoa não era isso A pessoa não sei o que Entende? Tanto que hoje Eu não sigo ninguém Se falasse pra mim Ai, quem que sua referência Inspiração? Não sei Não sei Mas já que tu aproveitou E falou Vamos pro bate-bola Jogo rápido Porque essa pergunta Tá no bate-bola Bom, como assim? Não tem ainda, gente Mas vai Um time de futebol É Flamengo Boa Um local pra viajar Um local pra viajar Ai, China Um filme Um filme Nossa, gente É que é tantos Mas a última série Que o Paulinho me apresentou Que é Não sei falar Olha isso Meu Paulinho Desculpa É uma série Porque agora eu tô indo Pra essas coisas de mangá E tal Que é do Tanjiro Como é que é o nome Dessa série, gente? Amor Desculpa Mas seria essa série Um livro Um livro Ah, eu acho que aquele livro Daquela escritora Que é É assim que termina Esse livro, assim Foi um livro que me ajudou E depois a continuação É assim que começa Olha Um hobby Um hobby Ai, crossfit Um programa de TV Não precisa ser de agora Um programa de TV Pode ser das antigas também Ai, TV Clubinho, né? Com certeza Comida favorita A minha comida favorita Assim, paixão Uma adoração Pizza Qual sabor? O meu favorito Assim que eu comeria Pro resto da vida Brócolis com bacon Olha aí Bebida favorita Minha bebida favorita Então, gente Eu já Dei uma terminadinha Ali eu parei Com as coisinhas Mas assim Uma vodkazinha, né? É? Com coca? Com uma coquinha Que ela é tradicional Aquele sentar na beira da estrada Cubinha Cubinha, né, gente? Um cubinha Sua década favorita? A minha década Ai, gente Anos 2000 Uma estação do ano Uma estação do ano Antes do inverno é o quê? Outono? É? Que é aquela, tipo Posso colocar um cropped de manga longa? Colocar aquela calça É isso Que abre aqui no Exatamente No joelho, né? Com zíper Exatamente Porque quando você dá aquela caminhada Dá aquela refrescância Ali no joelho A sandália com meia, né? Exato Adorei Um esporte, né? Ai, um esporte Ai, joguei muito na minha vida Handeball Nossa, joguei muito Bom, agora viria uma série de TV Já que antes era um filme Ai, gente Como é que era o nome dessa série? Você não gosta dessas coisas? Você não curte, assim? Bem mais ou menos Bem mais ou menos É porque foi uma coisa assim Que eu me apaixonei O Paulinho vai falar Demon Slayer Ah, Demon Slayer Demon Slayer, amor Aquele do trem? Tem um trem? Isso, isso Demon Slayer Seria a minha favorita E aquela You, né? Essas coisas de psicopata Assim a gente meio que Psicopata É, a gente meio que tem Você se sente No personagem, né? A gente tá ali, né? Eu passei por isso Eu sei o que ela vai fazer agora E, Ana, um carro? Um carro Volvo XC60 Voltei no futuro Um sonho Um sonho Um sonho, assim Um sonho Um sonho Bem assim Aquela coisa assim Tipo, nossa Aquela coisa toda Eu acho que É incentivar muitas mulheres A relacionar A findar relacionamentos Que ela já sabe Que chegou ao fim Uma artista Ou um artista Uma artista Ou um artista Eu não sei Porque assim Eu ainda tô muito ligada Na minha mãe Então ela seria A artista da minha vida Faz arte com os cabelos Exatamente Eu acho que seria ela Sabe Um atleta Ou uma atleta Uma atleta Uma atleta Então é que eu tô indo Pra esse universo Assim mais Tipo, ai Vamos pegar peso Um negócio assim Então eu não tenho Assim Eu não tenho referência Um gasparense Não tem Um gasparense Que você conhece Não, pior é que não Você conhece alguém Assim pra me seguir Na rede social Que dá umas dicas De crossfit É, um crossfit Sei lá Crossfit academia Porque sabe o negócio É eu ser saudável Eu não tô nem pensando Ai, vamos pegar um shape Que claro a gente quer Mas você entende Assim que a minha visão Assim Por que a gente não emagrece Em termos Porque a gente tá focado No emagrecimento A gente não tá focado Em ser saudável Então o meu foco Hoje é ser saudável É esse o meu foco Por quê? Porque eu tenho que ver As minhas filhas crescer na vida Eu tenho que encaminhar elas Eu tenho que estar vivo Então eu tenho que manter Esse corpo saudável Entendeu? Mas depois tu me indica Sim, vou encontrar alguém Café ou chá? Eu não tomo café Então é só chá Um animal Um animal O meu, o Juma O que é o Juma? O Juma é o cachorro Que o Paulinho trouxe Pra nossa vida Porque eu já tinha Ele pensou assim, né Bom, ela tem Ela tem um trabalho Ela trabalha home office Ela é influencer Ela tem três crianças Então eu vou dar um cachorro Porque eu acho que tá Com alguma hora vaga Pra me incomodar Ele pensou Ele pensou Em alguma hora vaga Ela me chateia Então eu vou O cachorro Uma música Uma música Nossa, gente É que são tantas Mas assim, ó O CDzinho do Summer Era outro hits Nossa senhora Mas enfim Um cantor Um artista que eu amo Inclusive Paulinho me levou E o Paulinho me levou Pra conhecer ele Num show dele Que ele veio Pra Santa Catarina Foi o Zé Vaqueiro Olha aí Nossa, gente Sou apaixonada por ele Você acredita em ETs? Não, não acredito em ETs Por quê? Não acredito Não Gente, apontem ainda Olha só que coincidência Paulinho A gente Voltando de Floripa Que a gente Foi buscar 01 E aí Ele falou assim Tu sabe Que essa semana Tu viu aquela reportagem Dos Estados Unidos Daquele cara Que foi E que ele falou Que sim Que teve contato Que o Paulinho Não teve nada Mas o japa Ele não espera Nem o peixe Cozinhar Ele já come cru E você entende? Daí ele falou assim E existe Eu falei Não existe amor Eu falei Porque a gente já teria Porque o ser humano A gente é meio desacreditado No ser humano Então Ele jurou sobre lei Sei lá Vai que o cara é pirado E ele falou assim Alguma coisa Mas assim Eu não desconfio Mas eu também Não acredito Entende? Eu não desconfio Mas também não acredito Porque eu acho que Já teria feito contato Com a gente Será que tem como provar Esse satélite? Será que o homem Foi a lua mesmo? Será que ele pisou lá? Teorias da conspiração Paulinho é muito conspiração Um quadro Um quadro da Ana Maravilhosa Um quadro da Ana Maravilhosa Teorias da conspiração Será que existe mesmo? E tem maravilhosos? E essa é a maior inspiração Ana Ai, a minha maior inspiração Eu acho que São as minhas maravilhosas Porque sempre que eu lanço Um problema Vem cinco com uma solução Ana, eu passei por isso Quando eu passei por isso Eu fiz isso Ou quando eu passei por aquilo Eu passei por isso E elas puxam a minha orelha Tá reclamando demais Essa semana Aí eu falo Hum, tá, desculpa Ou, ah, tá fazendo isso Entende? Elas não me dominam Entendeu? A gente Nós somos um time mesmo Ali, sabe? Então a minha maior inspiração É cada uma delas Porque eu tenho certeza Que se eu chamar cada uma Pra conversar comigo E você, inclusive Hoje a gente Você tá me entrevistando aqui Mas um dia a gente me entrevistarei Que legal Eu tenho certeza Que tu tem A tua jornada E eu tenho certeza Que você vai ter Assim, coisas Que eu vou falar Meu, que sacada Deixa eu anotar isso Entende? Então elas são A minha maior inspiração Elas não me deixam Padecer Elas não me deixam Não deixar de aparecer Entendeu? Porque todo mundo Já pensou e desistiu Eu falei, não, gente Essa rede social não tá indo Eu fico lamentando Eu acho que as pessoas Não querem me ouvir Eu acho que as pessoas Sei lá, tão vivendo A vida delas E tem gente que fala assim Pra mim Ana, o dia que você não aparece Minha vida não é a mesma Entendeu? Aí eu falo, caramba Eu faço a diferença E inclusive se o Paulinho Que é o meu fã A minha mãe e a minha irmã Me veem Se eu fizer ali O story pros três Já tá ótimo Já, eu já sei que eu vou atingir Porque a gente nunca sabe Quem é que tá lá do outro lado Entende? Nesse momento tem agora Alguém vendo a gente Que sei lá, tá deitado na cama Tem um que tá com depressão Outro que saiu do relacionamento Outro que sei lá Entende? Então assim, a gente nunca sabe Como é que você vai atingir Quem é que tá lá do outro lado Entendeu? E a rede social É uma linha Que ela atinge muitas pessoas Tanto pro bem Quanto pro mal Inclusive eu não tenho Twitter Porque eu não tenho maturidade Entendeu? Não tenho psicológico Não, não, mas Tu nem conseguiria mais ter Twitter É? Agora é X Não é mais Twitter O que que é isso? É o nome? O Elon Musk comprou Sério? Ó, tanto é que eu vou te apresentar X? Ah, não gostei Lembrou de S Não, ó Tá vendo esse X aqui, ó? Produção rindo ali Esse X aqui é o Twitter agora Mas tipo, ele fez muito rápido Por causa daquele negócio ali do Instagram Que tem o arroba lá, será? Não, ele comprou o Twitter Ele falou, não, eu vou comprar Vou comprar, ó Olha aqui, ó Isso aqui é o Twitter, ó Acabou, não é mais Twitter Não é mais azulzinho É preto E é X o nome E é X o nome Gente, quanto tempo eu dormi que eu não vi isso? Pois é Porque as pessoas falam assim pra mim Não, eu estou influente Você não sabia, não Pois é Não sabia Acabou Não sabia Ô, Ana, se você pudesse voltar Lá nos seus 14, 15 anos de idade Nossa Você tem 30 segundos pra conversar com a Aninha O que você falaria pra ela? Estude Estude Era isso que eu ia falar pra ela Estude Não namore agora Porque eu namorei com 15, né? Estude Eu acho que forma e vai estudar Porque a pessoa que ela estuda Gente, a gente tem que concordar Que a pessoa que passa 4 anos fazendo faculdade Essa pessoa é guerreira Sim Essa pessoa é persistente Tá doido Essa pessoa, meu Deus, né? Essa pessoa, ela é Eu não posso desistir de minhas filhas Porque eu vou deixar essas crianças aonde? Na casa de quem? Na casa de minha mãe não vou Então eu tenho que aguentar firme Mas as pessoas que estão na faculdade Elas têm uma outra visão Elas tiveram Passaram pela persistência Elas passaram por aquilo Pela formada, né? Pega aquele cano do nosso Quanto ódio eu passei Nossa Meu Deus Entende? Então eu acho que se eu pudesse Voltar lá em 30 segundos Naquela casinha lá Naquela ruazinha sem saída Com o portãozinho A minha mãe passava cera ainda Em casa Era uma casa de madeira amarelinha Assim, naquela chácara Se chamava chácara serafine Só uma estradinha assim Com pedra brita na frente Eu acho que eu voltaria e falaria Ó, negócio seguinte Presta atenção no que eu tô falando Eu sou teu do futuro A gente é maravilhosa Mas pra ser maravilhosa Tu vai ter que estudar Tu entendeu? Tu vai ter que estudar Tu vai ter que terminar o teu Terceirão Eu me formei, enfim, né? Mas você vai ter que fazer uma faculdade Você vai ter que estudar Você vai ter que estudar Porque o estudo ele abre A mentalidade das pessoas É a única coisa que eu falaria Um tapa na cara, bem dado Sim Virei as costas e ia embora Agora vou mudar a pergunta Que eu faço pros convidados Quero fazer diferente Congela a imagem Eu sou hipnoterapeuta também Então vou ter que estudar Ai meu Deus Congela a imagem Daqui a pouco eu tô comendo cebola E achando que é maçã, gente Não Congela a imagem Dessa Ana de agora Do presente Dessa Ana de agora Do presente, tá Isso Vai 20 anos pro futuro Tem uma Ana lá O que que aquela Ana Falaria pra essa Ana aqui? Aquela do futuro? A gente conseguiu Caramba, a gente conseguiu Olha onde a gente tá Pipipi Vou XC60 Já botou gasolina Elétrico Tá ali ó Só tira o negocinho Inclusive Ontem a gente foi almoçar Lá no recanto do Fábio Que o Paulinho tava me devendo Que a gente jogou o truco Ele perdeu E aí eu falei Então você vai Pois é Então né Mas você ganhou Aí ele A gente passou Foi a Biscar 01 Lá com o pai dela Bora em Floripa Daí a gente foi lá Almoçar E aí tinha três Um do lado do outro Carregando Aí ele falou Aquele ali amor Eu falei Aquele ali Aquele ali tá Nossos planos E a gente ainda vai dirigir Entendeu Porque é a persistência Entendeu Uma hora vai Se você visualiza Muito Uma hora Muito Eu gosto muito Dessa questão de terapia Inclusive Essa parte de hipnoterapeuta Essa parte de PNL Toda essa parte Que a gente desbrava o cérebro Porque tá tudo ali né O medo Ele te trava Ele não vai pra frente Mas é no teu cérebro Entendeu E tu não sabe O que que tu vai fazer O que tu não vai fazer E a gente consegue tanta coisa Nossa Se eu olhar Pra aquela Ana De 2019 Ali Que tinha aquele Telefone quebrado Sentado no chão Chorando O que que você vai fazer Pra essa Ana de hoje Sabe Essa Ana que anda na rua Que as pessoas me identificam Olha lá maravilhosa Ou ai eu fui no parquinho né E eu queria te dar um oi Eu não te dei Ou sabe Aquelas pessoas Ai eu vou falar com a Ana Entende Como que a gente ia saber Que a gente ia ter Sabe Levado tantas mulheres Pra frente Que a gente poderia ter ajudado Entendeu Porque eu penso assim Hoje eu vou levantar E vou fazer a diferença Na vida de uma maravilhosa Seja o que eu diga Seja uma risada Seja uma dancinha Seja uma diquinha De produto Seja qualquer coisa Hoje eu vou fazer a diferença Na vida de uma Entendeu E é 1% todo dia Eu acredito Ana Que só tem um perigo nisso O homem né Que tá com a mulher Acompanhada Andando na rua Olha lá amor Aquela maravilhosa Maravilhosa Pronto O cara vai Até explicar Que o cinto de porco Não é tomada Exatamente Inclusive Inclusive Elas falam né Tem duas assim Que são mais fiéis Que a gente sempre vai montando ali Ela fala assim Mandei meu marido te seguir Porque de vez em quando Você posta umas coisas ali Umas dicas E aí eu só encaminho Stories pra ele E falo É daquela loja ali Que a Ana tá fazendo Entendeu E tem gente Que tem marido Que me segue mesmo Que fala meu Deus Que que é essa maravilhosa De tanto falar Qual que é o nome dessa moça Que não tem nome É só maravilhosa Entende Então a gente vai Construindo E as maravilhosas E os maravilhosos também Porque hoje os homens Estão evoluindo muito Gente Eu pra mim Eu voltei a acreditar Não nos brasileiros Nos japoneses Nos japoneses Inclusive Porque Paulinho né Paulinho tá à frente Gente Tá à frente Mas ele não tem Nenhum pinguinho de brazuca assim? Não Ele tem Aham Ele tem Então dá pra acreditar Metade Dá Dá Eu falei Bom Foi assertivo né Mas não Mas tem E quem que você indicaria Pra estar aqui no Gasparcast Contando a sua história Contando os relatos da vida Alguém que você acredita Que possa influenciar Outras pessoas também Alguém que possa influenciar Outras pessoas É que assim Essa pessoa que você indicar Ela vai ter um passe VIP Pra estar aqui com a gente Entendeu Olha É não é todo mundo Ah passe VIP A gente tinha falado A gente tinha falado lá no início E ela passa um pouco na frente Assim Quem que você indicaria Aham Sem sombra de dúvidas Eu indicaria minha mãe É Sim Até 2019 Ela não tinha Facebook Ela mal falava no WhatsApp Ela mal Ela Deus me livre Não me coloca nessa rede social Não faz Ela faz ainda hoje Mas ela já tá mais descolada Ela faz assim Mas ela saiu Cara Ela saiu assim De um De um anonimato De um Eu não quero que ninguém me veja Pra capacitar pessoas Olha Entendeu Pra capacitar Ela fez faculdade Eu não tenho faculdade Mas ela tem faculdade Como é que é o nome dela É Onis Onis É Meu vô arrasou no nome Eu não sei de onde que ele tirou É O-N-I-Z-Mudo Então Nós chamamos de Osni Onix Uma coisa toda Mas ela saiu assim Do anonimato Ela saiu assim De uma pessoa que não tinha Um Facebook hoje Porque a Linkedin Filha eu vi isso aqui no Linkedin Eu falei Linkedin Linkedin Inclusive eu fiz um Linkedin Por causa do meu trabalho Mas ela Sabe aquela pessoa Que saiu assim Deu aquele salto Deu aquele salto Ela é minha maior inspiração Entendeu O salto pra capacitar pessoas Ela é coordenadora No núcleo da AMP Das mulheres Entendeu Então ela traria Essa junção de network Que a gente gosta Sabe E o Ana Então depois você me passa O contato dela Passo A gente já chegou aqui Na parte final do Gasparcast Quero te agradecer Por ter aceito o convite Por final gente Não Outro corte não Gente Por favor Ninguém gosta de despedida Eu não gosto de ir embora Quero te agradecer Por ter tirado um tempo Deixado a reunião De hoje de lado Segunda-feira não vai ter reunião Vamos fazer as 4 horas Eu já avisei Eu já avisei Eu falei Olha então Se eu vou ser uma reunião Depois Evento Evento Gente É um evento Tanto que a minha gestora Falou bom evento Eu falei Obrigada Mal sabe ela Né Depois eu mando o link Pra ela Quero te agradecer Mais uma vez E te parabenizar Por toda essa luta Por toda essa coragem E acima de tudo Por ser guerreira Por estar aí Nas redes sociais Dando a cara Dia a dia Como você disse O importante É que você não coloca Aquela máscara Que muitos conseguem utilizar Pra mostrar pro pessoal De casa Ah ó Tá tudo bem Hoje é segunda-feira Acordei legal Hoje é terça-feira Acordei melhor Hoje é quarta-feira Não Porque mostrando a realidade Ó gente Hoje é segunda-feira Eu não tô legal Vocês tão ruins ali também Eu falo É ir com vocês Ou é aqui comigo Daí eu falo Gente Vou ficar todo mundo bem Aí quando eu tô mal Eu falo Vamos ficar todo mundo mal Eu quero todo mundo me respondendo Aqui que tá todo mundo triste Todo mundo no mesmo barco Exatamente E a gente sabe a dificuldade Que é a gente que trabalha No ramo da comunicação Sabe que não é tão fácil Quanto aparenta ser Tem o seu lado bom Tem as recompensas Tem Mas tem os perrengues Tem os perrengues Que às vezes são maiores Do que as recompensas A gente sabe disso E por isso eu quero te parabenizar Porque de certa maneira Você Não digo que caminha solo Porque a gente Tem os apoiadores Tem quem tá do nosso lado Tem a rede né Mas de certa forma Você anda solo Você anda com a sua cara E a sua coragem Por isso que eu quero te parabenizar Parabenizar E te agradecer mais uma vez Por ter aceito o convite Imagina Obrigada gente Obrigada É uma Na verdade uma honra né Então quando eu chegar lá Eu falo Gente uma vez eu participei Daquele podcast maravilhoso Nossa foi o primeiro Entende Foi o número 91 Porque o número 91 Gente eu tava quase no 100 Ali Entende Então assim Eu queria realmente agradecer Porque como tu falou Teve algumas outras indicações Então se teve mais indicações Quer dizer que A gente tá fazendo nosso trabalho Que a gente tá concluindo Entendeu De alguma forma E falar pra você Assim que hoje É esse estúdio aqui Mas vai ser master Vai ser mega master Porque você tá abrindo as portas Para as pessoas virem aqui E deixar um pouquinho delas E levar um pouquinho de vocês Né Obrigado Fico feliz demais E na esperança então Com certeza Em nome de Aqua 10 Água mineral natural Água diretamente de Gaspar Diretamente do Belchor Pra sua casa Essa aqui é a Malvadona Essa aqui é a Braba Uma é diferente da outra Essa é com gás Essa é 100 E olha Até pro nosso umidificador Ela serve tá Então a Aqua 10 Não tem pro que não serve Canecas mais top Arte e resina Junto com a gente Nesse episódio Do Gasparcast Eu volto na próxima quarta Um grande abraço pra vocês Tchau tchau Tchau